Que filha da puta mal criada safada Falou que não rasgava agora tá na cachorrada Que filha da puta mal criada safada Falou que não rasgava agora tá na cachorrada Eita xerequinha mal criada Tá jogando a chota no pau dos quebrados Eita xerequinha mal criada Ela tá jogando a chota pro Luan Safada Eita xerequinha mal criada Ela tá jogando a chota no pau dos quebrados Tá jogando a chota no pau dos quebrados Eita xerequinha mal criada Ela tá jogando a chota pro Luan Safada Ela tá jogando a chota pro Luan Safada Vai piranha vai senta pavor Vai me chamar de amor Vai senta com carinho Vai piranha vai senta pavor Vai me chamar de amor Vai senta com carinho Eita xerequinha mal criada Ela tá jogando a chota pro Luan Safada Ela tá jogando a chota pro Luan Safada Eita xerequinha mal criada Ela tá jogando a chota no pau dos quebrados Tá jogando a chota pro Luan Safada Vai piranha vai senta pavor Vai me chamar de amor Vai senta com carinho O Torugo hoje vai fazer com carinho Vai piranha vai senta pavor Vai me chamar de amor Vai senta com carinho O Torugo hoje vai fazer com jeitinho